É verdade, na primeira, na segunda semana, na verdade, né? É, no domingo, você lembra, demorou pra acabar, hein? Quando você passou o Réveillon de... ...Marcelo, pé esquerdo nela, levantamento, bola na segunda trave, Thiago Santos... ...passado um pouco mais distante, né, ali nos anos... ...primeiro de jogo, depressão do Fluminense, Marcelo... ...desversão aqui na direita, Cano... ...de prima tentando... ...venceu o Aldatis por 1x0, jogando em Bacaxá... ...olha a chegada do Queiro, invadiu a área, trouxe pro meio... ...então o Fluminense não recebeu desses grandes centros europeus propostas interessantes... ...olha o Martinelli, invadindo a área... ...direito, o zagueirão Marcelo, bate a bola, vai pela linha... ...quando vem Bangu, Cleiton tentou meter ali o passe às costas do Marcelo... ...só o Fábio, que tá ali na área... ...Marcelo, do Campeonato Carioca, logo na sua segunda arbitragem do jogo da elite no futebol... ...marcelo, vem pra cima o tricolor, levantamento feito, desvio a bola... ...cancel, bom passe pro Marcelo, dentro da área, rolou pra trás, tem a chance... ...da audiência nessa noite de quinta-feira... ...e você também pode mandar a sua mensagem, sempre muito legal... ...leração do seu nome, de qual parte do Brasil você está nos acompanhando... ...e quem tá junto com você curtindo esse jogão... ...Renato recebeu... ...André com o Marcelo, vem pra cima o Flu, se defende o Bangu... ...Marcelo, tomou um totazinho, quase se desequilibrou, mas conseguiu se recom... ...Marcelo vem pro levantamento, a bola na segunda trave e subiu no alto afastante... ...que auxilia muito os clubes formadores... ...vamos só ver esse ataque do Bangu bem no bote, o Marcelo... ...a LDU que não é mais treinada com o Luiz e o Guil-Dia, né... ...que foi o técnico campeão da Copa Sul-Americana... ...o Fluminense faz justiça com o placar, né... ...o Marcelo pra bater com o pé esquerdo, no ângulo direito... ...ele preferiu levantar pro cano de cabeça, defende... ...o Guzão, tem uma homenagem ao Castor de Andrade, né... ...o Castorzinho também fica ali, como parte do uniforme... ...pra acertar uma, quando acerta, fica muito difícil pro goleiro... ...e o Fluminense... ...de novo, viu Ivan? Perfeito, Jéssica, eu vou então fazer o seguinte... ...vamos só ver esse ataque do Fluminense... ...daqui a boquinha, a Jéssica fala... ...com a 12 indo embora, muito aplaudido pelo torcedor que tá aqui presente... ...o Jéssica, deixa eu só te interromper... ...vai ter duas alterações, então ao invés de uma ele já mexe duas vezes, Jéssica... ...por isso, pediu pra esperar ali o Diniz... ... ... ... ... ...